Olá, divas e divos! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Aqui estou, Fran Lima, na cama. Bem, né? Eu tô na cama, tô bem, bem. Aqui estou muito bem. E hoje eu venho aqui pra responder uma tag, uma tag, como você quiser. Tem gente que chama tag, tem gente que chama tag. No final das contas, todo mundo entende. No final das contas, dá no mesmo, minha senhora, né? E o nome da tag é, da tag, parece uma boa esposa, mas... Parece uma boa esposa, mas... Então vamos lá. Eu anotei aqui, porque vocês sabem que eu sou melezada do juízo, eu esqueço. Então vamos começar. Pareço boa esposa, mas... Não, eu cozinho no domingo, né? A pau, juvenal. Ah, minha filha, eu cozinho no dia de domingo, realmente, assim, nas últimas, nas últimas mesmo. Eu digo, ah, não. Principalmente quando as meninas estão estudando. Ah, minha amiga, quando chega no domingo, eu me acordo tarde, eu quero sair pra comer fora, querido. Não quero, não. Não quero nem lavar nenhum prato, filho. Não, dia de domingo, dia de descansar. Aham, pois é. Não cozinho nem a pau, juvenal. E muitas vezes o meu marido compra comida no domingo pra gente comer em casa, porque eu digo pra ele, olha, eu quero sair de casa, mas não vou cozinhar. Eu sinto, mas eu aviso. A segunda coisa. Pareço boa esposa, mas como doce escondido. Doce escondido. Agora, não tenho nada aqui, mas geralmente, eu vou comprar bombom, mas a menina, a gente vai nessas lojinhas que vende só doces, essas coisas assim pra criança, que aqui pra criança, never, 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 porque eu adoro essas lojinhas. Aqui se chama chucherias. Doces aqui se chama chucherias. Gominolas, que são gominolas, regaliz, tudo isso, se chama chucherias. E o chuches, vamos ali na loja, vamos ali na loja, vamos em latina de chuches a comprar chuches, vamos na loja de, na loja de bombom comprar bombom. Pois é, eu adoro ir com elas. E compro e escondo. E quando ele vê o saquinho, amor, ele já sabe quais são as minhas. Eu adoro, eu tenho umas preferidas, que são as moras e são os pés. Ai, eu amo de paixão, ai eu começo a comer um, não dá, gata, não consigo comer duas. Tenho que comer o saquinho todo dia, tenho que comprar pouco, que é pra eu não poder comer, porque eu como tudo de uma vez, não consigo guardar, que seja esse jeito. Ai, amor, tu já tá comendo doce? Eu digo, ai, eu adoro. Até que tu é pior do que as meninas, criança. Eu digo, ai, eu adoro. Como o doce na frente dele, escondido dele, que é pra ele não falar nada. Porque, né, na frente dele, ele fica dizendo que, amor, tu é pior do que as crianças por bombom, por essas coisas. Adoro. Pois é, ai eu como, quando ele não está por perto. E quando eu tô aqui no meu quarto. Adoro. Que ele não está, ele tá lá por a sala assistindo o jogo dele, eu tô aqui plena comendo. Pareço boa esposa, mas não jogo o lixo fora de jeito nenhum. O lixo, não é por nada não, eu jogo o lixo fora quando ele tá viajando. Mas quando ele não tá viajando, gata, todo dia de manhã, antes dele trabalhar, gata, ele vai e leva o lixo sim. Ele leva o lixo para pleno, lá em frente do contenedor, e joga o lixo fora, querido. É uma tarefa pra você, meu amor. Tá pensando o quê? Mas menina, eu não tenho tempo pra estar jogando o lixo fora, não, querido. Eu já faço um motilinho pra jogar o lixo, deixar o lixo bem arrumadinho lá embaixo, perto do seu carro, pro senhor pegar e pum. Pronto. Vamos mais. Pareço boa esposa, mas o marido, o bofiscando, não pega no meu celular. Não pega no meu celular, não tem precisão, ele tá futricando meu celular. Eu não olho futricando dele, pra que ele vai futricar o meu? Não, não, não vai. Não precisa, não tem precisão dessas putarias. Mas, Fran, mas tu esconde, tu oculta a mulher alguma coisa. Eu oculto não, mulher. Não oculto não disso, não oculto nada no meu celular. Mas não gosto, não gosto de ninguém pegando no meu celular. Eu não gosto que ele, olha, eu não gosto que ele pegue o meu celular, não gosto que ele abra o meu guarda-roupa, não gosto que ele mexa na gaveta das minhas calcinhas, eu não gosto que ele mexa nas minhas gavetas, não gosto que ele abra minhas gavetas de minha casa. Não tem precisão, não gosto que ele toque nas minhas coisas. Não precisa, com licença, obrigada. Eu não gosto do meu celular. Ah, mas todo mundo dizia, ai, pois, eu fico futricando o celular do meu marido. Pois, eu não futrico o celular do meu marido, não. Quando, eu não sei, você me perguntar qual é a senha do celular do seu marido, eu digo, não sei, não tem precisão, não sei. Não, nem sei, nem me importa. Hum, não, 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 não futrico o celular dele. E o meu é por isso, aí você diz, você tem amigos homens de teu? Não, não tem jeito nenhum, gata. Eu fico perto dele conversando com o povo, falando em videochamada com o povo. Mas, não é porque eu tenho homem demais no meu Facebook, no meu Instagram, eu tenho pouquíssimos homens no meu Instagram. Eu acho que se eu tiver três, três homens divos, é muito. E no meu Facebook eu tenho, mas é primo, amigo de infância, é só gente assim. Mas, não é porque eu esteja ocultando nada, porque é do jeito que eu me comporto. Quando eu estou com o meu marido, que passa um amigo, eu me comporto também, quando meu marido não está. Isso daí, por isso daí não é. É porque eu não gosto, não gosto. Se pega no meu celular, boy, rola morte. Rola butaria. Rola morte, querido. Pega no meu celular não, meu filho. Pareço boa esposa, mas na frente do marido eu nunca tenho dinheiro. Não. Eu posso ter desconto de réis, meu amor, no bolso. Ai, minha filha, me perguntou. Tem uma coadinha aí pra deixar aqui de gozeta pro garçom? Não. Eu não tenho, não. Olha, eu não tenho, não. Eu deixei minha bolsa, em vez de deixar minha carteira em casa. Não, eu tenho um centavo. Nunca tenho, nunca tenho, porque os maridos têm uma mania de pedir dinheiro pra estar das esposas e esquecer. Não é, querido? Nunca paga. Então, nunca tenho dinheiro. Nunca, nunca, nunca. Tem que comprar qualquer coisa. Nunca tenho dinheiro. Na frente do marido, nunca tenho um centavo. Bom. Pareço boa esposa. Só compro na promoção, na frente do marido. Pro marido, eu só compro na promoção. Eita! E eu tenho uma sorte que meu marido, ó, meu marido, ele é pleno. Ele, o daço do homem, ele sabe tudo que é novo. Ele olha pra mim, até um brinco. Até um batom, uma cor diferente. Quando eu uso, ele diz, e esse batom aí que eu não conheço, eu digo, menina, eu comprei na promoção. Vai! Mas, gente, a promoção do Natal, no tempo das promoções, que aqui tem as promoções lá, como aí no Brasil também tem. Eu comprei na promoção. Aí, ó, meu dia, que aproveitar, tava 70% de desconto. Tu acha que eu ia nessa? Aí, meu marido, assim, pra mim. Eu acho engraçado que tu só compra na promoção. Agora, quando sou eu que tô contigo, que a gente entra numa loja, tu, no instante, compra as novidades. Ah, só compro na promoção. Comprei na promoção, é mais barato. Pareço boa esposa, mas às vezes o marido me chama e eu faço de conta que não escuto. Menina, gente, eu tô aqui bem deitada, com as pernas pra riba, meu amor, futicando no meu telefone. Assistindo ou assistindo alguma coisa na televisão e o marido me chama, eu fico fácil de conta que não tô nem escutando. Mas, gente, quando eu dei fé, um dia que eu fiz isso, que ele chama, eu não fui de jeito nenhum. Quando eu dei fé, meu celular tocando. Mas eu fiquei com nojo. Eu digo, o que é, amor? Tu tá ligando pra mim, vai lá, não tá nem nem. Tava dormindo aí, amor. Tu tá bem aí, tu não tava me escutando. Eu tava, não. Não escutei. Não escutei. Eu faço. Ai, porque tem horas que eu tô tão sossegada, começa a me escutar mesmo. Ah, tá. Ah, vai. Não. Mas, amor, não tava me escutando de jeito nenhum. Acho que eu tava com a televisão muito alta. Pareço boa esposa, mas no meu quarto, No meu controle, na minha televisão, quem manda sou eu. Meu marido não pega nem a pau. Se quiser assistir, vai assistir lá na sala. Porque na televisão do quarto, o controle da sala, quem manda sou eu. Ele não pega de jeito nenhum, de jeito nenhum. Coitado, ele já vem lá da sala na hora de dormir, já caindo, já morto de sono. E quando tá aqui, só assiste o que eu quero. Quem manda esticar, parece que sou eu. Mas, menino, não tô dizendo. É o quê, bebê? E eu, para a linha melhor, parece uma boa esposa, mas sempre tem uma sacolinha de roupa da Zara, da loja Zara. Sempre tem uma sacolinha da loja Zara, cheia de roupa, escondida em algum lugar da casa. Então, divas, foi essa a tag. Eu não vou taguear ninguém. Eu não falei o nome da pessoa que criou essa tag, porque eu não sei. Eu procurei na internet, eu ouvi um monte de gente responder, mas não sei quem foi que respondeu. Desculpa, eu não sei quem foi que criou a tag, então eu não posso dizer quem é a criadora desta tag. Se você souber, me diga quem foi que eu deixo linkado o canal da criadora da tag aqui, porque a gente deve dar os créditos à criadora da tag. Mas eu não sei. Tá bom? Quem foi que criou? Eu não vou taguear ninguém, tá bom? Se você gostou, se inspira aí, mulher. E o nome da tag era essa. Pareço boa, esposa. Mas, obrigado por assistir. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!